Fala ali, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre o Anderson Moreira, que após a punição do Cruzeiro na FIFA, ele estimou uma escalada até o G4 em 10 rodadas do Brasileirão, né? Ele disse que ainda, até a quarta rodada, mais ou menos, o Cruzeiro vai estar na Série B, pelo menos, né? Se o Cruzeiro ainda se recuperar, né? Se ele começar ganhando algumas partidas, né? E isso aí é bem difícil pra gente engolir, né? Na Série B, na zona de abaixamento, a gente hoje é o lanterna da competição, mesmo sem ter começado o campeonato, mas eu tô confiante nessa volta aí, galera. Mas antes da gente parar o vídeo, vou pedir pra você que tá assistindo, se ainda não for inscrito no canal e estiver gostando dos vídeos, deixa aquele like, beleza? Que ajuda a gente demais, beleza? Também desce aí embaixo e se inscreve no canal, que aqui tem vídeo todo dia, 4, 5 vídeos por dia, e você fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o Maior de Minas, beleza? Agora aqui tá um cenário novo, diferente, eu tô aparecendo pela primeira vez aqui no canal, né? Hoje é o primeiro dia, né? Que eu apareço, e... Assim, agora é isso, vai ser a nova rotina de vídeos, beleza? Pra gente não perder o canal, beleza? A gente não pode acabar agora, né? Acabar desse jeito, galera. Desculpa um pouco pela bagunça, ainda tem que fazer o cenário, mas... Infelizmente, né? A gente agora vai fazer essas mudanças aí. Pelo menos até outubro não vamos mostrar lances de jogadores nem partidas do Cruzeiro, né? Infelizmente. Mas antes da gente parar o vídeo aí também, né? A gente vem falar aqui pra você ir lá no nosso Instagram, beleza? Instagram oficial do canal, segue aí embaixo. O link tá na descrição também, se você quiser, ou é isso aqui embaixo. Aqui tá escrito pra você, Cruzeiro Cabuloso, Cruzeirão Cabuloso, YT, beleza? Sem o acento, sem... É, a cedilha, né? Sem o acento e... O acento... Esse aí, né? Então, galera, bora pro vídeo de hoje, porque o objetivo do Cruzeiro na Série B... Todo mundo sabe que é o acesso, né? E o próprio Whenderson Moreira... É... Frisa isso a todo momento no clube, né? Que... Ah, não vamos buscar uma Copa do Brasil mais acentuada, assim. Não vamos buscar dano à vida pra conseguir uma classificação na Copa do Brasil, porque o objetivo principal é a própria Série B. O Whenderson disse isso em entrevista, que a Copa do Brasil... É... O Cruzeiro vai tentar, mas não vai garantir nada. Ah, a gente vai como objetivo principal na temporada uma classificação no máximo possível na Copa do Brasil. Essa fala dele até me deixou um pouco assustado, porque eu sou um dos torcedores que quer essa Copa do Brasil aí chegar, pelo menos, nas oitavas a gente tem que chegar, né? Mesmo com o time de Série B, eu acho que o CRB é mais fraquinho, a gente consegue, né? Não é, tipo, mais e mais fraquinho, mas não é tão... Tudo isso também, né? O Cruzeiro tomou 2x0 deles em casa, né? Então, tipo, lá é bem complicado de vencer deles, mas eu tô confiante com o Whenderson Moreira, a gente até consegue. Mas fazer 2x0 e conseguir ir nos pênaltis é bom também. Mas, é... Levando em consideração isso, né? O Cruzeiro ainda foi punido pela FIFA, né? Com perda de 6 pontos e ainda tem outra punição que pode levar, né? Se não pagar essa dívida agora, eu acho que até outubro, se o Cruzeiro não pagar a mesma dívida que perdeu 6 pontos, nós podemos ser rebaixados para a Série C do Brasileiro, né? Tanto que o nosso presidente vinha falando isso aí em várias entrevistas, né? Ah, nosso objetivo principal é vender ali... Tanto que ele tá vendendo imóvel, né? Vender o estacionamento lá da sede de Campesta, se eu não me engano, e com essa grana a gente vai pagar a dívida na FIFA, né? Não vai, ah, vou investir no futebol. Ele até disse que tinha equipes onde o próprio Sérgio Santos Rodrigues... Você sabia que o Sérgio Santos Rodrigues fez curso preparatório no Real Madrid? Ele levou em consideração e citou um exemplo dos merengues, né? De quando eles venderam um imóvel lá, eu acho que em 2003, e montaram o time Aço, né? Venderam um imóvel deles lá, eu não lembro qual era, mas eles venderam um imóvel, só que assim, não foi pra pagar dívida igual o Cruzeiro vai fazer. Eles fizeram e investiram tudo no time, contaram todo jogador brabo, né? Como se o Real Madrid precisasse ficar vendendo esses imóveis pra comprar jogador caro, né? É o time mais rico do mundo. Não mais rico, eu acho, eu acho que é um dos mais ricos, né? Até porque tem outras equipes com muita grana, como o próprio Manchester United, essas equipes aí, né? Mas, o que tem que ser feito no Cruzeiro também? Mas já pro Enderson Moreira, galera, a competição vai começar no dia 8 de agosto, né? E a estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, né? E se o... não é em São Paulo, não acho que o Cruzeiro joga em casa, né? E se o Cruzeiro, se olhar pra tabela, ele verá o time em último colocado, né? E vai ser, assim, menos 6 pontos, e se vencer, vai ser menos 3, e ainda vai ficar muito tempo na zona de baixamento. Então, por exemplo, a gente tem que ganhar 2 jogos pra ir a 0 pontos, né? E isso aí vai ser bem complicado no início. Eu acho que não vai ser o Cruzeiro, vai começar ali, vai perder 2, 3 jogos seguidos. Eu acho que até no início vai ser outras equipes, assim, como o próprio Sampaio Corrêa, deve fazer isso, né? Dependendo do elenco deles, até porque eles são o elenco mais barato da Série B, E eu acho que não vai ser muito difícil assim. Mas o Enderson Moreira alertou a Raposa pra poder conviver com a proximidade do Z4 por 6 ou 7 rodadas. Ele nem falou 4, não. Ele falou 6 ou 7. Beleza? Então é muito tempo. E que essa caminhada até os primeiros colocados pode levar até 1 quarto do total de jogos da competição, né? A fala do Enderson Moreira foi a seguinte, abre aspas. O torcedor tem que entender que nós vamos ficar, talvez, 5, 6, 7 rodadas convivendo com uma zona próxima do rebaixamento. É uma coisa que teremos que administrar e não podemos simplesmente fazer 2 jogos e vamos sair. Isso não vai acontecer. Isso vai ser com a sequência. É um momento que a gente sabe que é difícil, que a gente sabe que pode durar até 10 rodadas. A gente não entrar numa zona de classificação. Então, assim, até a 10ª rodada o Cruzeiro pode ainda estar lá dos 10ª pra baixo, né? Então, eu acho que do 10ª pra baixo, não. Até a 10ª rodada, acho que o Cruzeiro já conseguiu estar pelo menos na parte de cima da tabela. Eu não criei em G4 nesse início, não. Mas, mais pra frente, eu acho que a gente pode chegar assim, né? Uma punição de 6 pontos é muito difícil pra uma equipe, né? Por exemplo, tem equipes que se somar, né? Equipes grandes que caíram pra Série B. Se subtrair, né? Perdão. Se subtrair 6 pontos, eles nem sobem, né? No caso de Internacional, né? Que subiu, acho que foi no finzinho da Série B. Subiu no ano que o América foi campeão comprar pro Enderson Moreira, né? E esse é um objetivo pra nós mesmos, né? A gente tem que subir essa 1ª divisão, né? Agora, o Enderson Moreira, galera, foi oficializado pelo Cruzeiro no início da pandemia do novo coronavírus, né? Foi o jogo contra o Coimbra. Eu acho que foi na outra semana. Na próxima... Na mesma semana, né? Eu não sei se foi na segunda ou na terça. Foi por ali, né? Tanto que naquela mesma época, lá, deu uma polêmica enorme com o presidente do Ceará, né? Que na mesma hora, assim, praticamente, eles já garantiram o Guto Ferreira pra ser o treinador da equipe na Série A do Brasileiro, né? Pro próprio Ceará, foi horrível, né? Perder o Enderson. Mas o Enderson, ele tem um carinho enorme pelo Cruzeiro. Lembrando que ele foi o único treinador a conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Pelo Cruzeiro. Com o sub-20 do Cruzeiro, minha equipe tinha Rafael, que hoje tá no Atlético lá. Aquele que traiu o Cruzeiro mesmo, né? Eu não entendi muito bem. Agora ele vai ser banco lá no Atlético, beleza? Então, galera, eu quero saber a sua opinião. Se você acha quanto tempo que o Cruzeiro vai ficar lá na zona de baixamento da Série B até começar a engrenar, até começar a pontuar muito, né? Porque pontuar, eu acho que a gente já começará pontuando. Vai começar vencendo algumas partidas. Eu creio nisso. Eu não sei se o Cruzeiro vai conseguir... É... Subir o mais rápido possível, né? Deve ser lá pro fimzinho do campeonato mesmo e torcer. A gente tem que torcer pra vários empates, né? Nesse início de campeonato de Série B. Vários empates ali pra todo mundo ficar junto. Pro Cruzeiro não ficar muito pra trás, beleza? Então, na ação, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado a você que assistiu. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Tá aqui embaixo, beleza? É só descer, botãozinho vermelho. E aí, se você se inscrever, ativa o sininho. Que aí você recebe as notificações de quando os vídeos saírem. E fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de mim nas Cruzeiros Particlube. Seja mercado da bola, melhores momentos das partidas, notícias em geral do Cabuloso, Política Celeste. Tudo você vê aqui primeiro, beleza? Aqui tem 3, 4, 5 vídeos por dia. E também segue a gente no Instagram. Link na descrição. Ou você digitar Cruzeirão Cabuloso sem um acento e tudo junto. YT, beleza? No final. Que aí vai aparecer a gente lá. Você vai saber também porque vai estar logo do nosso canal, né? E do Cabuloso lá, certinho? Então, na ação, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho